A pesquisa diz que metade dos frequentadores da Cracolândia de São Paulo rouba ou furta para sustentar o vício. Promotor suspeito de receber propina de empresários de ônibus é preso no Rio de Janeiro. Procurador que tentou esfaquear uma juíza é encontrado morto em clínica psiquiátrica em São Paulo. Corpo de bebê morto num tiroteio é enterrado em Porto Alegre. Minas Gerais registra a sexta morte supostamente ligada ao caso da cerveja contaminada. Novo Balanço aponta 14 casos suspeitos de coronavírus no Brasil. Vídeo mostra a construção de um hospital com mil leitos em 10 dias na China. Governo pede ao Congresso Nacional que priorize a reforma tributária. Mensagem do Executivo foi levada ao Parlamento pelo ministro-chefe da Casa Civil, Olix Lorenzoni. E os destaques da final do futebol americano, um dos eventos esportivos mais importantes dos Estados Unidos. Estão no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Foi enterrado hoje o corpo do bebê que morreu após ser baleado durante um tiroteio em Porto Alegre. Outras quatro pessoas ficaram feridas. E não foi só em Porto Alegre. Crianças também foram vítimas de bala perdida durante o fim de semana em Belém. Um homem e a filha dele de dois anos foram atingidos por disparos quando chegavam em casa. Pai e filha chegavam em casa. E a justiça decretou a prisão de mais um suspeito de envolvimento no assassinato da família encontrada carbonizada dentro do próprio carro em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Ele é primo da companheira da filha do casal. Ana Flávia e Karina chegaram à delegacia para... Hospitais públicos no Rio de Janeiro enfrentam problemas sérios de atendimento. Em imunidade de referência, os pacientes enfrentam o calor porque o ar-condicionado não funciona. Mateus não entende a morte do irmão. Humilhação e revolta, tudo uma coisa só. E já chega a 58, o número de mortos por causa da chuva no estado de Minas Gerais. No Rio de Janeiro, uma idosa morreu e um homem está desaparecido depois do temporal que caiu na noite de ontem. Aqueles não me ouviam, não tinha como ouvir, eu não tinha como sair. E vamos a outras notícias pelo Brasil. O caso foi registrado como morte suspeita. O novo coronavírus já provocou a morte de 362 pessoas. Mais de 17 mil casos de contaminação foram registrados somente na China. E para ajudar no tratamento de tanta gente que está doente por lá, um hospital foi construído em tempo recorde, bem no epicentro do surto. Enquanto médicos e enfermeiros se cobriam para se defender do vírus... E aqui no Brasil, o Ministério da Saúde elevou o alerta contra o coronavírus para uma categoria chamada emergência em saúde pública. Em todo o país, o nível agora é 3, que é o nível máximo. 14 casos suspeitos são investigados. São de uma vacina contra o novo coronavírus, está na fase final. Mas ainda não há uma previsão de distribuição. E diante de uma plateia de empresários da indústria, Jair Bolsonaro prometeu reduzir a burocracia do setor, Raquel. É, e o presidente cumpriu a agenda em São Paulo nesta segunda-feira, onde marcou o início das obras de um colégio cívico-militar. O presidente chegou ao primeiro compromisso do... Os senhores se vejam livres do peso do Estado. O Congresso Nacional retomou as atividades hoje. Na sessão inaugural, o ministro-chefe da Casa Civil representou o presidente Jair Bolsonaro. Na mensagem aos parlamentares, o governo pediu prioridade para a reforma tributária. Veja em instantes, levantamento aponta que metade dos frequentadores da Cracolândia de São Paulo compra drogas com dinheiro de roubos. Para a Organização Mundial da Saúde, 70% dos problemas de coluna são resultados de excesso de peso carregado na infância. Você vai ver já, já. Uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo traçou o perfil dos frequentadores da Cracolândia, no centro da capital paulista. Quase metade deles já cometeu algum roubo ou furto para poder sustentar o vício. O maior ponto de tráfico de entorpecentes... Qualquer ação funcionar lá dentro. Um avião com 128 pessoas a bordo teve que fazer um pouso de emergência em Madri. No período escuta, a gente disse que foi mal interpretado. Patético. E veja daqui a pouco, o governo federal lança a campanha contra a gravidez na adolescência. E ainda, a partida e os shows da final do futebol americano. A gente volta já, já. Raquel, quero começar esse bloco te fazendo uma pergunta. Você que é mãe, alguma vez já imaginou o peso da mochila que seus filhos levam para a escola? Eu não faço a menor ideia, Marcelo. Mas eu sei que são bem pesadas as mochilas dos meus filhos. Mas olha só, os ortopedistas estão alertando que o excesso de carga na infância pode levar a sérios problemas na coluna. Com a volta às aulas, as mochilas das crianças andam assim, lotadas. Vão para casa somente que é necessário. Então, acho que é uma questão aprendida também. O governo federal começou hoje uma consulta pública sobre a regulação da publicidade infantil. E todo mundo pode opinar até o dia 27 deste mês. O governo federal também lançou hoje uma campanha contra a gravidez na adolescência. Por ano, no Brasil, quase 500 mil adolescentes se tornam mães. Esse início seja feito de forma voluntária e responsável. Voluntária. Após 50 anos, o Kansas City Chiefs conquistou o Super Bowl, que é a decisão da Liga de Futebol americano, né, Marcelo? É verdade, Raquel. Além de uma partida eletrizante, as apresentações no intervalo, embaladas pelo ritmo latino, foram o grande destaque da noite. Fusão que não estragou a festa dos campeões. Sabe tudo, hein? Pois é. Uma boa noite pra você. Boa noite, Brasil. Tchau. Consultoras e consultores, a GQT acaba de fazer uma grande parceria com o Next, o banco digital.